O cadastro de artistas, o nosso cadastro municipal, ele permanece aberto até a próxima sexta-feira. A gente já conta com mais de 150 cadastros de artistas, o pessoal tem aderido, mas é importante quem ainda não se cadastrou, fazer esse cadastro. Lembrando que esse cadastro não gera vínculo e nem obrigação de contratação. Ele é um pré-cadastro para que as pessoas possam participar desses editais da Lei Paulo Gustavo. Tão logo seja encerrado esse cadastro, na próxima sexta-feira, dia 23, a gente passa então para a elaboração e finalização do edital, que será publicado já nos primeiros dias do mês de julho. É importante que as pessoas fiquem atentas às divulgações de rádio, de televisão, no nosso Instagram, no portal da Prefeitura, em relação à divulgação destes editais, onde vão constar todas as obrigatoriedades, todos os passos que as pessoas precisam seguir. Tão logo sejam publicados esse edital, nesse edital vai estar detalhado as obrigações de cada projeto, como o projeto deve ser elaborado, o que precisa ser executado, o valor que vai ser pago para cada uma dessas apresentações, as contrapartidas que devem ser apresentadas. Lembrando que a contrapartida é a apresentação pública e gratuita, não é a contrapartida financeira por parte dos artistas. Eles precisam disponibilizar a apresentação pública e gratuita em locais que serão previamente determinados. Então, nos próximos dias, esse recurso, que são mais de 800 mil reais, já deve estar na conta da Prefeitura, uma conta destinada para isso. Então, a gente pede a todos os nossos artistas que cadastrem aqui pelo site da Prefeitura, ou até mesmo presencial aqui na Secretaria, a gente tem uma equipe preparada para poder fazer esse cadastro, que a gente possa, então, a partir de agora, a gente já está em fase de aprovação do edital, para daqui a pouco executar toda a lei. Legenda Adriana Zanotto